Motor 1.8 CGI, o que você acha? Para você que me assiste, o 1.8 CGI foi a aventura da Mercedes nos motores downsizing para a Mercedes classe C da geração W204. Aquele carro que começa ali em 2007 e vai até 2013, por aqui. E o 1.8 CGI equipou alguns motores, alguns carros da Mercedes-Benz nesse aspecto. Então, nós vamos encontrar ela na C180, certo? Desse modelo, dessa carroceria. Mas o C180, apenas nos anos de 2013, 2014, ele dá uma migrada para o motor novo 1.6 que não é problemático. Vai estar na C200, vai estar na C250, vai estar também na E250. Cara, assim, o que eu vou dizer para vocês? O motor 1.8 CGI, ele tem um problema crônico dentro dele, que são das polias ali próximo do comando, que eles param de operar de maneira adequada e você acaba tendo que fazer uma substituição, um trabalho que é deveras invasivo no motor desses carros. E isso, num carro que uma vez custou 200 mil, 250 mil, o carro era novo, não tinha esse problema. Os carros começaram a envelhecer, se tornam mais baratos e, lamentavelmente, o custo de manutenção às vezes fica muito caro para manter. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, desses 1.8 CGI's, os carros mais caros que você vai encontrar são os E250, os classe E's, que até costumam ter um preço um pouquinho mais elevado. Mas, muitas vezes, se você pegar um C180, 2011, 2012, pegar uma C200, acaba ficando um pouquinho doloroso a conta. Tem gente que vai te falar que você pode comprar as polias, tem gente que vai fazer barato, mas na média, em geral, de mercado, eu vejo uma vizinhança dos 10 mil reais. E é o que eu falo, só 10 mil no carro, que às vezes está custando 60, 70 pau, já fica doloroso. E a gente tem que lembrar que a manutenção não é só desses itens. Os carros precisam de revisão, troca de fluido gerais, itens consumíveis. Então, acaba pesando um pouco a conta. Então, sim, o 1.8 CGI da Mercedes, ele tem esse problema crônico, que costuma ser caro. E, assim, qual que é o sinal distintivo? Então, onde eu me lembro, tá, gente? É o seguinte, quando você vai ligar o carro, ele costuma acender luz, avisar, ele tem uma partida demorada, um barulho esquisito, especialmente na partida fria. E, basicamente, o problema é que o motor, segundo eu me lembro, ele vai saindo de ponto. E o motor que sai de ponto de uma maneira muito severa, costuma atropelar a válvula, e aí a conta fica muito salgada, tá? Então, o mercado tende a rejeitar bastante o 1.8 CGI. Não é, tipo, uma coisa tão errada, tão ruim assim. Mas, por outro lado, acaba sendo um problema crônico que pesa um pouco na conta de quem quer endereçar preventivamente. Quando começa a aparecer o problema, é uma incógnita. Antigamente, eu ouvia que existia uma linha de pensamento que dizia que, olha, é carro por volta dos 50, 60 mil quilômetros, mas eu já ouvi também hoje carros com menos disso. E lembrando, são carros de uso, as classes Cs, esses E250. Ninguém tem esses carros como um bibelô gigantesco de garagem, entendeu? Então, acabam sendo carros usados que vão envelhecendo, né? Até tocando nesse assunto depois, acho que vale, né? Hoje, nos Estados Unidos, tem uma grande discussão, né? Que surgiu não até estritamente no universo dos automóveis, né? Mas também no universo de smartphones, né? O direito a reparar, né? Right to repair, né? Que assim, em que medida, né? As fabricantes de produtos de consumo, elas lançam algo, né? E assim, elas preveem um ciclo de vida pra aquele produto, né? E aí você tem a questão de tudo bem, mas o carro é meu, o produto é meu, e eu quero continuar sendo capaz de reparar. E muitas vezes você tem algumas tecnologias proprietárias, né? Em diversos tipos, isso se transfere bem claramente pra carro. Que assim, poxa, se a fabricante não te dá a peça de reposição, mas ao mesmo tempo ela também previne que o mercado desenvolva uma peça de reposição, né? Os consumidores não teriam direito ainda a reparar, ainda que o produto tivesse ultrapassado o ciclo de vida útil, né? Porque é aquela história, né? Qualquer fabricante, ele vai te dar uma garantia pra um determinado produto que é contra defeitos, né? Depois dessa garantia, teoricamente, não tem mais obrigação nenhuma de te ajudar a reparar. Os custos de reparo são seus. Nós estamos falando além dessa linha, que é o seguinte, até que ponto um fabricante de um automóvel é obrigado a manter uma linha de peça de reposição, de assistência técnica pra aquele veículo, né? Hoje a sabedura convencional é que em média, né, as grandes fabricantes de automóveis, elas preveem um ciclo de vida pra um produto de em média 8 anos, né? E a gente sabe que, na realidade, esse prazo no mundo de verdade, ele é muito maior, né? Tanto é que se você pegar, por exemplo, acho que hoje nos Estados Unidos, o tempo médio de... A vida, tipo, o que eu quero dizer? Como é que eu posso dizer? A idade média do veículo usado nos Estados Unidos, hoje ele passa por uma volta de 8 a 10 anos, né? A partir disso é quando ele começa a ficar num ponto que realmente é uma coisa que é até difícil de acontecer aqui no Brasil, aqui a gente vê X5, os restinhos de ricos largados, a toda direita, mas nos Estados Unidos, em alguns países desenvolvidos, você tem um fenômeno muito curioso, que é assim, o carro se torna tão depreciado, tão desvalorizado, que muitas vezes o carro ainda roda, ainda é usável, tal, mas infelizmente o custo de reparar aquele carro, né, se torna muito maior que o valor dele, e é a hora que as pessoas até pegam aquele automóvel e vendem pra uma sucata, pra um desmanche, né, dão a famosa baixa no carro, e aquele carro passa a se tornar um carro doador de peças, né? Aí você fala, beleza, isso a gente tá falando de 1.8 CGI, né, de Mercedes e tal, fiz uma digressão enorme aí nesse assunto. E aí tá essa discussão, porra, então, se não tem peça de reposição, o que eles estão querendo te dizer? Que vai se tornar cada vez mais caro, e você arrumar e vai dissuadir as pessoas a ficar mais tempo com os carros, então eles vão querer provavelmente trocar, e é esse o intuito da montadora, né? Se a montadora, se todo mundo idolatrasse só o produto antigo, ninguém comprava o novo e ela saia do negócio, né? Mas, assim, como sempre, a questão tá nos abusos, nas posturas abusivas, né? Graças a Deus, conhecemos mecânicos, especialmente aqui no Brasil, de mão cheia, com um know-how fodido pra arrumar tudo isso aí, entendeu? Igor Martins, né? Meu 1.8 CGI fundiu. Fui ver o problema e era bomba de alta. O valor era 10 mil reais. E é um problema normal em todas devido ao tempo de uso. Hum, vamos lá, cara. Acho muito estranho. Caramba, teu motor fundiu por conta da bomba de alta. Bom, vamos lá. Se o carro é injeção direta de combustível, ele tem aquele binômio, bomba de baixa no tanque, a bomba de alta ali próxima da linha, que vai pressurizar a injeção direta através dos bicos de injeção direta ali, direto na câmera de combustão, né? Cara, não me surpreende uma conta de 10 mil reais de uma bomba de alta de uma Mercedes, tá? Eu falo isso, tem um pessoal aí, tem um grupo de proprietário de Mercedes, aí não vou citar muitos nomes, né? Porque os caras ficam chateados, os caras vêm falar que eu sou enviesado por BMW. Então, realmente, cara, eu sou, eu gosto o que eu posso fazer, é onde eu gasto e boto o meu dinheiro, né? Mas eu sempre falo com todas as letras pra vocês que, assim, o Mercedes é muito bem construído, mas não pense que ele não tem seus defeitos crônicos de plataforma, porque eles têm, sim, senhor. E, assim, quando as coisas dão erradas com o Mercedes-Benz, elas tendem a ser caras, né? Cara, muito esquisito mesmo, motor fundir por conta disso, mas precisa entender o caso específico, né? Geralmente você tem um problema com uma bomba de óleo, perdeu pressão de óleo, aí sim, não lubrificou e tal. Agora, com relação a ser um problema, né, normal em todas devido ao tempo de uso, eu acho, cara, isso já vem sendo discutido com uma certa frequência no YouTube, não só por mim, né? Eu acho que eu não sou o cara mais técnico na mecânica, né? Eu tento procurar conciliar o tripé, né, de técnica, experiência e comércio aqui, né? Mas, assim, eu acompanho muito conteúdo, não só aqui como lá fora também, né? Eu acho que no Brasil as coisas aceleram muito mais rápido, né? Aquele negócio que a gente comentou agora há pouco, né, do direito de reparar o carro, né? Da ciclo de vida útil que a montadora imagina pra um determinado produto, né? Obviamente, a gente roda aqui no Brasil com um altíssimo teor de álcool no nosso combustível, né? Na comum é 27,5%, na pódio é 25%, né? Fora as batizadinhas que acontecem aí pelo mercado, à torta e à direita, né? Hashtag capa da Veja São Paulo aí na última semana, né? O que eu diria, cara? É... Isso gera um aceleramento, uma aceleração, desculpa, aceleramento ridículo, né? Uma aceleração, sim, do ciclo de deterioração do sistema de alimentação. O pessoal gosta muito de usar um conceito no mercado de faixa de manutenção crítica, né? Pros automóveis, né? Que é quando você passa da fronteira de, olha, até aqui eu estou repondo itens de consumo, itens de desgaste, componentes de revisão, e começo a me deparar com os primeiros itens de coisas quebrando, falhando, né? Por essa lógica, então, a bomba d'água de Volkswagen Audi que quebra, se o carro tiver um ciclo de uso muito urbano a cada três anos ou 30 mil quilômetros, né? Está longe da manutenção crítica que acontece antes dela, né? Mas, cara, a injeção direta de combustível, ela apanha muito aqui no Brasil, justamente por esse alto teor do álcool. O álcool em si é um combustível ruim? Não, não é. O problema é os efeitos colaterais que ele gera, né? Como ele é mais, como posso dizer? Como ele reage de maneira mais agressiva, com vedações, mangueiras, a qualidade do combustível brasileiro com termos de ter muita sujeira, muito resíduo, entendeu? Isso tudo vai encrostando num sistema de alimentação de combustível que eu lembro a vocês, né? A pressão da linha, se lembra, é 10 a 12 vezes maior do que na antiga injeção multiponto, a antiga injeção indireta, né? Então, tudo isso, né? Quando você tem um fluxo muito combustante, muito mais pressurizado, muito maior ali, você acaba gerando uma obstrução, um acúmulo de impureza, de resíduo do combustível muito grande no sistema como um todo, né? E realmente, é um sistema de manutenção mais complexo, né? Então, assim, não vou dizer pra vocês que, olha, a cada... Eu diria assim, hoje, né, você... Eu sempre falo que a quilometragem, ela não é um sinônimo de qualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pauto, especialmente o que eu faço lá no Car Chase, com o conceito de regras, né? Regras e exceções, né? Eu vivo baseado em regras, né? Por exemplo, quando eu falo pra vocês que eu tenho uma 535 em 2011, que até hoje, nos últimos 11 anos, a única peça que ela quebrou foi uma bomba d'água. Poxa, o carro tem 39.500 km, na época que eu tô gravando aqui pra vocês, é um carro que tá na minha família há por baixo 8, 9 anos, entendeu? Cara, eu sei tudo o que foi feito, como o carro viveu a vida dele, entendeu? Eu não posso pautar a minha experiência positiva e falar pra vocês, não, todo mundo tá sossegado, tá na paz, pode comprar 6 cilindros BMW aí com 10 anos de uso, que não vai ter PO. Porque a regra não é essa. A regra é você encontrar problemas, se deparar com o famoso BBB, né? E é esse que é o ponto que eu vou falar pra vocês, né? Hoje, em via de regra, né? Você pega esses carros de injeção direta de combustível, começou a passar ali dos 60 mil quilômetros, 6 aninhos de uso, é quando a gente começa a se deparar com os principais problemas de manutenção mais crítica, né? Que coincide justamente também com o período que as pessoas começam a vender os carros. Agora, quer dizer que todo carro que tá nessa faixa é ruim? Não. Eu acho que a pessoa que tá procurando um carro nessa faixa, poxa, achei um carro que era de um proprietário zeloso, que fez todas as revisões, o carro tem um preço bacana, tá numa base boa, vale a pena eu comprar aquele carro sabendo que eu vou me programar pra endereçar essas manutenções e aí vou ter um produto pra longos anos aí que vai me entregar muito mais do que andar de Honda City zero quilômetro? É o caso clássico da pessoa que compra, por exemplo, uma C180 2015, que compra uma 320 2015 e não compra um Honda City zero quilômetro, entendeu? Então, assim, não dá pra generalizar, eu acho que, assim, tem que ser precavido. Se você não sabe o que tá fazendo, entender se o carro que tá lá pra frente é bom, minha equipe tá aqui pra assessorar lá no Cartier. Uma E350 2011-12 para a dele é uma boa pedida? Não tenha problema com o custo de manutenção. Abraço. Aí que tá, eu acho que é muito difícil de achar um carro desse em bom estado, tá? São carros de uso. O bom é que eu sempre falo, o Mercedes dessa faixa, né, como ele é um carro essencialmente calibrado de maneira muito conservadora, né? Muito mais alinhado com a proposta de direção dos motoristas de Mercedes-Benz não tônus de AMG. Ele é um carrão bacana, bom motor, né? Aqui, 2011-12, você já tá longe do, mostra de risco dos motores lá, o M272, do M273, né? Que eram os V6 e os V8 que ficaram no mercado até 2010 na Mercedes que tinham um problema de balance chart. Pra quem não sabe, existe uma ação civil pública lá nos Estados Unidos onde uma associação de proprietários entrou com uma ação contra a Mercedes-Benz pra reconhecer que havia um problema crônico de balanceamento de motor, né? Que aqui no Brasil é pau no seu rapo. Quem mandou você comprar essa porra de resto de rico? Agora você que se vire com essa jaca no teu rapo, né? Mas é justamente isso que eu quero dizer, né? Puta, velho, aqui você já vai pegar provavelmente o câmbio 7G, Retronic, que é um bom câmbio. Um V6, um aspirado, deve ter aí por volta dos seus, entre 280 e 300 cavalos. É sim, senhor, um carro muito bom, né? Agora, não quer dizer que ah, é um projeto que não tem tantos problemas crônicos que eu vou ter uma vida sossegada. É uma Mercedes com 10 anos de idade, irmão. 10 anos de idade no Botsuana, no Brasil, certo? Combustível brasileiro, rodagem brasileira. Então assim, como você disse, meu problema não está com o custo de manutenção. Show! É uma plataforma confiável para você começar nesse universinho de Gol ter um restinho rico. E se ficou qualquer dúvida, precisa de qualquer consultoria ou quer uma assessoria para comprar o seu primeiro carro premium, não deixe de me procurar lá no CarChase. Agora, vamos lá no CarChase. Provação confiável